Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amo Invest RELG11 vale a pena venha saber então pessoal antes a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário eu gostaria de pedir humildemente por favor deixa o like no vídeo e comenta para nós E aí você conhece esse fundo imobiliário sabe quem é a gestora segmento de atuação comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece nos ajuda levar conhecimento educação financeira mais pessoas like comentário compartilhamento é de graça não custa nada vocês vão nos ajudar imensamente nós temos um grande objetivo tentar alcançar 10 mil inscritos quer ajudar se inscreva no canal e ative o sino temos também a opção de membro tá passando no canal e quer nos apoiar financeiramente torne-se um membro do canal a a partir de 10 centavos por dia acho que isso não vai apertar vocês mas para a gente faz muita diferença tornando-se membro você vai fazer ajuda vários benefícios como acesso antecipado a vídeos participa do grupo fechado do telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o canal e nós temos um grande objetivo até o final do ano que é tentar tirar uma certificação CEA essa certificação ela é cara ela em São Paulo teria passagem de hospedagem dentre outros quer nos ajudar nessa nossa jornada faça-nos uma doação para o pics do canal de qualquer valor a mu investe arroba gmail.com muito obrigado a todos vocês que colaboram com o canal esse vídeo foi uma sugestão do anota aí Jordão aí falou lá mu tudo bem quando puder fala do Helg por favor então tá aqui o vídeo que foi solicitado nós temos dois canais secundários que a gente tá tentando monetizar esses canais ajude-nos chegar a mil inscritos desde já agradeço imensamente todos vocês que é mesmo que não seja do seu interesse vai lá e se inscreva desde já muito obrigado vamos lá esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo é um fundo do setor logístico aqui não consta a data de IPO dele mas a gente vai ver já já as negociações dele ele é um fundo de base sem é que é a gestora mandato híbrido e ele tem uma liquidez assim de mediana para baixa de 236 mil de negócios por dia é é os usuários do site não dão nota para ele ele não tá no IFIX e ele conta ali com 1 milhão e 300 mil cotas em termos de PVP esse fundo está com muito desconto ele tá sendo negociado a um PVP de 0,64 o que indica 36 por cento de desconto então note é um fundo de base sem que tem um patrimônio de cento e sessenta milhões e o mercado se aceitando pagar cento e dois milhões então o que que isso significa então note é o fundo tem base sem a cota hoje vale cento e vinte e o mercado se aceitando pagar setenta e seis reais tendo maio como referência esse fundo conta ali com quase cinco mil e seiscentos pontos cotistas virando a página a gente vê aqui vou traçar a linha dos cem reais aqui e também vou traçar a linha dos cento e vinte que teoricamente é o VP do fundo então o fundo teve um ponto até positivo de ter uma valorização né no seu VP só que esse fundo tá passando longe de estar próximo ao seu VP né então note a cotação do fundo atual setenta e seis reais mínima de 69 máxima de 95 então fundo vem aqui as negociações no final de 2020 é desde que ele vem a mercado ele fica lateralizada a patamares de cem reais e aí durante o ano de 2021 foi um ano difícil para todos os fundos imobiliários com esse fundo não foi diferente ele entra no momento de declínio novembro foi uma situação que a maioria dos fundos imobiliários sofreu muito esse fundo atinge o seu seu sua mínima aí de 69 54 ele tem uma tentativa de recuperação fica sendo negociado lateralizada 80 durante um período mas agora o fundo tá nesses patamares aí de mais ou menos 70 75 reais é só as negociações atuais do fundo e aqui a gente vê as entregas do fundo e um cuidado tá não olha apenas para dividend yield esse fundo começou entregando 40 centavos depois ele entregou entre 60 e 80 e atualmente as duas últimas entregas do fundo a a foram entregas bem altas sendo que a última anunciada foi de 97 centavos é mas tem que se observar o porque que um fundo de tijolo está anunciando dividendos tão altos tá cuidado esse fundo já passou por três subscrições e a última subscrição do fundo ou tentativa de subscrição ocorreu em abril do ano ano passado as últimas entregas do fundo conforme dito ele estava estabilizada 75 melhorou para 80 caiu para 70 e agora as dois últimos anúncios 90 e 97 centavos 7 de junho para pagar no dia 14 de junho anunciar os 97 centavos a cotação na época 76 reais o que representa o yield de 1,26 por cento pessoal é um fundo de tijolo fundo de tijolo fundo de tijolo fundo de tijolo 1,26 1,21 0,94 89 1 por cento em 14 pensa e reflete tá é normal um fundo de tijolo pagar um por cento de yield você acha que é normal então reflita porque que esse fundo tá pagando tanto primeiro as cotações estão bem amassadas e segundo dentro do relatório gerencial explica o melhor porque desse yield todo esse fundo anunciou 97 centavos que representa o yield de 1,26 né e ele vem com acumulado de 12,2 por cento é um yield astronômico para um fundo de tijolo e aqui a gente vê que alguns institucionais possuem posição no fundo o SNFF possui 11 por cento das posições do fundo e o JBFO com mais 10,5 por cento das cotas do fundo aqui a gente já tá dentro do relatório gerencial eles falam que fizeram investimento para melhoria do log camassari investimentos para melhoria do log cotias aí essa parte vamos ler no mês de abril com objetivo esclarecer quaisquer dúvidas por parte dos cotistas a gestora optou por elaborar um relatório que contemplou as informações e estratégias de cada um dos ativos de forma minuciosa é recomendada a leitura do relatório de abril a partir da página 11 para informações mais detalhadas a respeito do fundo então você que gosta de um fundo que paga muito dividendo recomendo que você abra o relatório gerencial e leia todo esse relatório com bastante cuidado olha só ele vai mostrar aqui ó como é que funcionou resultado caixa no mês origem destino dos recursos ao fundo receitou 1 milhão e 95 mil teve despesas com propriedade sobrou 1 milhão e 80 mil teve mais despesas aqui de 168 mil a provavelmente foi taxas da gestora sobrou 92 centavos ponto sete só que o fundo distribuiu 97 centavos despesas com propriedade aqui ó inclui gastos como IPTU seguros manutenção outras receitas ó a de Cris e aplicações de renda fixa ambas são pequenas relação ao resultado do mês cerca de um centavo por cota outras despesas despesas inclui despesas operacionais com a taxa de gestão administração consultoria e tal ou seja não é tudo que vai para o gestor mas como ele não faz um destrinchamento então por aqui você já observa o seguinte que depois um DRE lá na frente a gente vai calcular isso aqui com mais exatidão para vocês verem o que que isso representa para o cotista tá continuando e o resultado caixa por conta do mês de maio foi de 92 centavos como a obrigação de distribuir pelo menos 95% do resultado gestores optaram por adicionar mais optaram por adicionar mais quatro centavos aqui é o resultado levando os dividendos pagos no mês de maio para 97 centavos com isso 93 por cento dos resultados do primeiro semestre até a data já foram distribuídos e aí o fundo ainda tem um resultado que ainda não foi distribuído de mais quase 27 centavos aí aquele mostra como é que é composição do patrimônio do fundo ao final de dia de maio de 2022 estava com a seguinte situação 220 milhões em imóveis 1 milhão em renda fixa 2 milhões no CRI e outros ativos mais 2 milhões e 700 mil totalizando o patrimônio total de 226 milhões dívidas do fundo obrigações com aquisição de imóvel de até 12 meses ele tem 10 milhões e 800 mil para pagar obrigações de imóveis acima de 12 meses 52 milhões para pagar e outras dívidas mais um milhão e quatrocentos mil total do passivo 65 milhões então se você tira esse desse dá aquele patrimônio líquido arredondando aí de 160 milhões mais ou menos eu não vou calcular aqui para vocês mas segundo o fundo o cálculo deles de alavancagem eu tenho na faixa de 29 por cento norte aqui o seguinte lá em dezembro de 2022 esse fundo vai precisar pagar 10 milhões é quando eu fiz um vídeo quando eu fiz um não e diversos diversos vídeos sobre o rec eu falava olha o fundo tem um milhão mais dois milhões mais dois milhões aqui já dá mais de 25 milhões ah não então tá tranquilo porque hora ele precisaria fazer aqui ó uma uma captação de só 5 milhões só que no rect eles acabaram de fazer uma captação mesmo tendo dinheiro em caixa então já vá se preparando você que é cotista do Helg que até o final do ano eles devem chamar uma subscrição e o réu a pessoal da rect eles não ligam se o fundo está abaixo do vp ou não então se preparem até o final do ano eles devem chamar uma subscrição nem que seja de 10 milhões de 20 milhões para pagar essa dívida aqui ó porque de onde é que eles vão tirar o dinheiro eles não tem o dinheiro como é que eles vão fazer para pagar se prepare aí já vai já vai preparando sua alma para ter subscrição abaixo do valor patrimonial aqui a gente observa que um dos imóveis do fundo representa 48 por cento para mim acredito que seja esse esse de camassari pelas cores aqui para mim não fica tão tão claro queimados aqui deve ser esse de 12 contagem 8 então o cotia deve ser 18 e logo extrema deve ser 11 40 por cento dos seus imóveis são imóveis de padrão a e ele vai ter ali 60 por cento dos imóveis de padrão b e 40 por cento dos contratos do fundo são indexados a IPCA e 60 por cento dos contratos são indexados aí gpm aqui a gente vê a localização de cada um dos imóveis né gente vê imóveis localizados em São Paulo Minas Bahia Rio de Janeiro e Minas trans tem diversificação geográfica e os imóveis estão com boa taxa de ocupação somente 21 com 5 por cento de vacância mas assim a taxa de ocupação do fundo 97 por cento então isso é muito positivo e virando a página aqui a gente vê que o fundo não possui renda mínima garantida a o dinheiro tá vindo todo de aluguel é 92 por cento dos contratos são típicos e apenas 7 por cento dos contratos são atípicos é agora que vem vem uma situação preocupante porque amor preste atenção durante o ano de 2022 vai vencer 40 por cento dos contratos do fundo então primeiro é fundo tem que vai ter que levantar dinheiro até o final do ano além disso 40 por cento dos contratos estão vencendo se o fundo conseguir renovar ou mesmo se ficar vago ele relocar rápido beleza mas se não prepare o seu coraçãozinho prepare aí porque até o final do ano esse fundo pode ter um baque bem grave nele aí tanto pela subscrição quanto por essa possível é é perca de receita do fundo aí ano que vem vence mais nove por cento e a partir de dois mil e vinte e quatro que o desculpa mas eu odeio quando um fundo faz isso vai vencer 45 por cento ele não explicita não deixa isso claro eu vou entender que poxa os contratos vão até dois mil e vinte e quatro apesar de dizer mais poxa gente coloca essa carne isso aqui com vinte e quatro vinte e cinco vinte e seis em sete vinte e oito deixa de não sei é enfim e em contrapartida esses trinta e nove por cento dos contratos que estão vencendo podem sofrer renovatórios é porque vão entrar novos 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 inquilinos ou renovar com os que estão é do ano que vem vai ter mais 21 por cento de renovatórias e dois mil e vinte e quatro para frente trinta e oito por cento e o fundo tem é inquilinos de diversos segmentos a tecnologia cosméticos saúde logístico construção indústria comércio tá trinta e sete por cento onze treze vinte e oito e assim por diante aqui a gente vê a DRE do fundo o fundo cobra de taxa 017 de administração um por cento de gestão e segundo eles não cobra performance então agora vamos ver aqui ó o que que as despesas do fundo representam frente as receitas ó despesas operacionais vão ver o que que isso aqui representa frente o que ele receitou vamos lá e 242 vezes 100 e dividido por 1532 e as despesas do fundo estão aí na casa de quinze vírgula setenta e nove por cento extrapolando o limite de quinze por cento que eu reputo ser aceitável aí o fundo reforça novamente ó que ele possui é quase vinte e sete centavos ainda de reserva que ele tem a distribuir então o fundo pode entregar bons rendimentos aí mais para frente até o final desse semestre mas de novo prepare o seu coraçãozinho que no segundo semestre aí acho que que esse fundo vai cair mais ainda as cotas dele tá depois volte aqui me cobre isso para ver se a gente entre aspas acertou a nossa previsão né é geralmente quando eu faço uma previsão não tô querendo ser pessimista não tô querendo dizer que tá meu eu vou adivinhar as coisas mas eu vejo como nebuloso o futuro desse fundo aí no curto prazo então até o final desse ano aí quem for cotista do fundo prepare o coraçãozinho porque acho que vai ter muitos altos e baixos mais baixos do que alto bom então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito do Helg são somente essas informações por favor vá lá nos nossos canais secundários e se inscreva ajude nos chegar a mil inscritos para monetizar o canal é muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado e por favor deixa o like no vídeo e comenta e aí você gostou do fundo você investiria nesse fundo vou falar pela milésima vez e você investir saiba que a rex para mim são os pontos mais negativos dele está eles não ligam para o cotista no ponto de emissão abaixo do VP segundo gestor isso não é prejudicial para o fundo fundo na no entendimento dele é é vantajoso para o fundo fazer emissão abaixo do VP então se você quiser se posicionar já saiba até o final do ano esse fundo vai precisar de fazer uma emissão na sua cabeça esse fundo vai voltar o VP até o final do ano pense bem você esse fundo tem um percentual alto de vencimento dos contratos até o final do ano será que e aí nesse ponto eu não torço contra nenhum tipo de ativo aqui na verdade eu quero que tudo saia tudo direitinho e tudo mas aí é será que ele vai conseguir renovar todo mundo para que os setores os segmentos inquilinos vou renovar os contratos então se renovar ótimo se não renovar esse fundo também pode ter um baque grande no quesito de vencimento dos contratos não tenho esse fundo e não teria de forma alguma pelo menos não nesse cenário atual do do fundo aí e assim pela posição da gestora eu hoje é não me posicionou até eu até tenho recti ainda mas eu não compro mais recti e não compro nenhum ativo da gestora inclusive o rsr11 para mim é um fundo excelente é um fundo que não tem problema nenhum mas se algum último alguma situação eles precisarem eles não tão nem pode ser um fundo que for eles vão emitir abaixo do VP isso aí para mim é gravíssimo eu em razão disso não não mesmo se esse fundo tivesse rodando direitinho tivesse problema nenhum para mim não eu prefiro não investir o meu ponto de vista não significa indicação de compra vendo uma atenção do ativo é apenas um ponto de reflexão ouça pense reflita e você 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 é cotista ou se você pretende se tornar cotista não está errado você faz o que você achar melhor com seu dinheiro não existe certo errado desde que você entenda o que você tá fazendo por favor é compartilha o vídeo ajude nos leva a conhecimento e educação financeira mais pessoas like comentário compartilhamento é de graça não custa nada vocês vão nos ajudar imensamente ajude nos chegar a 10 mil inscritos se inscreva no canal torne-se membro a partir de 10 centavos por dia é faça no doação no pics do canal tá aí a nota aí Jordão espero que o vídeo tem ficado atrativo tem ficado é com algum conhecimento agregado algo eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tem um bom um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui e 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